Olá, eu sou o Newton, e o vídeo de hoje vamos voltar a falar um pouquinho sobre X, eu não quero ficar muito tempo sem fazer conteúdo sobre X Infinity E hoje é replay de inscrito, vamos ver o replayzão do nosso membro, do Bruno, do Bruno, mentira, o Breno Breno Carvalho, mandou aí pra gente esse replayzão, eu sinceramente nem vi, nem sei o que vai acontecer aqui Então eu meio que vou ver o replayzinho pela primeira vez, vai ser um react, react da partidinha dele Vou colocar o fone por motivos de imersão, nada mais que isso E vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui nessa partida Sinceramente eu não sei nem se era o da esquerda ou o da direita, mas vamos lá Beleza, essa bichinha já começou com um controle de energia muito bom Eu acho que foi ele, eu acho que o da esquerda é ele Então ele já jogou certo aqui, ele não gastou todas as duas luna Por essa besta ser... Ela não vai tomar o backdoor, né? Por ela ser a última, talvez ele poderia até jogar sim essas duas lunas aí Mas ao mesmo tempo, a besta dele lá também tem uma goda e uma luna Então seria bom ele guardar essa luna pra depois, entendeu? Então vamos lá O cara só... Só confiou demais que havia um combozão aí nessa planta, né? Deu uma primeira esquipada Foi muito bom pro Breno Por quê? O cara vai jogar um escudinho muito desnecessário Ele jogou cura também, né? E essa curinha que ele jogou aí Foi uma cura, assim... Desperdiçada E por conta dessa play que ele fez jogando a Vegetal Bite ainda Ele gerou uma vantagem energética muito, muito boa em cima do carinho Se você parar pra pensar, ele tá com 7 e o cara tá com 4 Cara, eu espero que o Breno seja o da esquerda mesmo, viu? Porque se não for... Olha, jogou umas cartinhas no midliner dele Eu acho que foi pra proteger, né? Porque, pelo menos na teoria, esse pássaro deveria saber que ele não vai morrer Era um pouco óbvio Que esse pássaro não deveria dar o backdoor, entendeu? Mas por algum motivo ele não quis ir na planta E foi lá no midliner Não foi uma escolha tão inteligente assim, né? Era melhor ele ter atacado aqui com a planta Ele jogou certo aqui com essa plantinha dele Era melhor ele ter atacado aqui com a planta E... Interado com uma carta da besta aqui E uma goda, seria muito bom Só que, ao mesmo tempo Ele jogou... Tendo em consideração o kill da esquerda aqui Que eu acho que é o Breno Que ele jogou muito escudo nessa planta Esse pássaro ter dado o backdoor Foi mais efetivo do que se esse pássaro tivesse decidido atacar aqui mesmo, tá? Na real Ele poderia fazer um combo com muita carta aqui pra tentar matar essa planta Mas talvez se fosse muita carta ele não compensava, né? Ok, ele jogou a atiomp só pelo dano Não quis o... O negocinho na vida É, o stun Isso Aceitável Não foi ruim nem bom Essa hair agora é uma carta muito boa Ele realmente, ele evitou Ai Ai Ok, ok Acontece, né? Acontece, pássaro gritando Como assim o pássaro não gritaria? Por que o pássaro não gritaria, né? Ó Ele jogou... Nossa! Ele jogou muito bem agora Essa bestinha dali É... Jogou o Goda Jogou o Cotton Tail Que sobreviveu o máximo possível, né? Enganou as possibilidades Enganou as probabilidades E agora O fato dela atacar depois É complicado Porém, olha só o backdoor Que ele vai dar Nessa bestinha Só que, galera Se acontecer o que eu acho Que vai acontecer aqui É... O Breno Que eu acho que é o da esquerda Ele... Ele ganha o jogo Quer ver? Vamos ver Eu teria jogado uma Kert agora Mas ele também não jogou errado Não jogou errado Cara Era isso aqui Que eu achei que ia acontecer mesmo Sobrou a planta E essa planta conseguiu finalizar Aquela besta Acabou o jogo Simplesmente acabou o jogo Entendeu? É... Cara Foi muito boa Essa play da plantinha, né? Querendo ou não Ele perdeu dois exos ali Só que A principal ameaça Nossa, ele sabia Que a principal ameaça Para ele seria aquela besta Se ele tirasse aquela besta Do... Do caminho E deixasse essa planta aqui Livre para atacar aquele pássaro O jogo era dele Tranquilamente Porque o pássaro Não conseguiria combar Com tudo que ele precisaria Para matar esse... Essa planta, né? E olha só o que vai acontecer agora Isso aí já deve ser dano suficiente Para matar ele tranquilamente Dá um 170 Aí eu... Nossa, isso é muito dano, cara Duas cactos, família Duas cactos Mata... Nossa, cara Cactos está muito alvada Duas cactos matam um passarinho, família Muito, muito brabo Critou ainda, né? Para variar o pássaro critando Cara... Breno Carvalho Breno Eu acho que você... Você fez feijus A plantinha... A plantinha... De Esparta, né? A plantinha guerreira A plantinha lutadora Vencedora A... A esperança Do século Galera, eu acho que é isso, tá? Fala aí nos comentários O que vocês teriam feito No lugar do Breno Se ele fez 100% certo Se vocês acham que ele poderia ter feito Alguma coisa diferente Mas, sinceramente É uma play... Foi uma play muito interessante, assim É... Eles jogaram Em cima do que cada um Achava que o outro ia jogar Eu vi isso em alguns audios, né? Às vezes isso se concretizou Às vezes isso não se concretizou Mas foram duas jogadas É... Dois jogadores que pensaram Bem no que o... No que o oponente poderia fazer E também na melhor opção Pra eles realizarem E... Bom É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Papai Amo vocês Fiam um beijo Até a próxima E eu fui